Música São riscos que podemos encontrar em diversas atividades, inclusive em atividades domésticas e de nosso dia a dia. As luvas para riscos químicos devem ser totalmente impermeáveis e ter a mínima resistência ao produto químico que estamos utilizando. Para isso, observamos as embalagens ou ainda solicitamos a tabela de resistência ao fabricante da luva. Além de prever todos os riscos químicos, devemos analisar a atividade em que a luva será utilizada, identificando possíveis riscos de corte, abrasão e perfuração. Música